Que as declarações do Lula são desastrosas e infelizes não é novidade pra ninguém. E desta vez, o pilhado resolveu falar tudo o que pensa sobre tudo isso. Não, Plim! Sim, pede pano. Vamos ver o que ele falou aí. Tá explicado porque que eu sempre digo que uma pessoa ignorante com nível de ensino do Lula não poderia ser presidente do Brasil. Olha o que ele foi capaz de falar num discurso na Bahia. Que 700 milhões de brasileiros morreram de Covid e que desses 700 milhões, 300 milhões foram culpa do Bolsonaro. Nem existe tudo isso de brasileiro no Brasil. É verdade, pede pano. O Lula mostrou todo o seu conhecimento e sabedoria com essa declaração. Como é que um cara sem ensino nenhum como esse, como é que um cara que nem sabe qual é a população do Brasil é capaz de ser presidente? Eu te respondo. É porque no Brasil tudo pode. É porque no Brasil não é só o Lula que é ignorante. A gente tem uma massa gigantesca de ignorantes sem ensino nenhum que não tem critério nenhum, nem nível de ensino nenhum pra escolher um presidente. Nem sabem no que votam. E o Lula nem sabe o que fala. Foram 700 mil brasileiros mortos pelo Covid. Era isso que ele queria dizer. Mas ele não sabe nem se expressar. E é esse presidente que a gente tem. E é por isso que eu falo. Pra ser juiz você precisa estudar. Pra ser advogado precisa estudar. Eu, pra ser formado em jornalismo, precisei estudar. Médico precisa estudar. Por que um presidente da república, que é o cabo mais importante de um país pode ser um ignorante que não estudou nada, que não sabe de nada, não sabe nem o que fala? Isso é o Brasil. E é por isso que a gente virou uma piada não só aqui dentro, mas também internacional. Porque quem não vai rir disso? Brasil, o país da piada pronta. E o pilhado foi mais além. Disse o seguinte. Lula nem sabe o que fala. Como pode, então, ser presidente? Só um país repleto de ignorantes pra colocar um ignorante no poder. Disse o pilhado. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Com o Bolsonaro era bem melhor. Sem dúvidas, pé de pano, sua análise está correta. Muito obrigado.